Olá, sejam bem-vindos ao canal nesse vídeo eu vou estar mostrando o terceiro trecho da série O Pico do Itacolomi, trilha completa em tempo real e sem cortes então foi ali que eu terminei o segundo vídeo e a partir daqui agora eu vou estar filmando com a qualidade em 4K esse terceiro trecho, que eu coloquei o título de O Cerrado esse trecho vai ser um pouco mais tranquilo vai ter apenas umas duas subidas, não muito fortes e ele vai ser tipo uma pranice você vai estar caminhando, é um trecho bem longo e como paisagem você vai estar vendo as montanhas ao longe durante esse trecho eu vou dar algumas paradas e filmar essa paisagem que eu comentei é bem interessante, tem a trilha, o cerrado meio do lado assim e no fundo as montanhas e logo aqui no início já dá para perceber o que eu comentei, é tipo mesmo uma planície, está vendo, uma reta, não tem muitas subidas, só mais ali para frente que vai ter, agora como está no início ainda não dá para perceber, na medida que a trilha for se prolongando, aí você pode até fazer um 360 graus e você vai estar vendo sempre o horizonte com as montanhas no fundo, muito bonita essa paisagem. Tchau. 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 Daqui já dá para ver a ponta do pico do Itacolomi, vou dar uma parada aqui e dar um foco no canto esquerdo ali, lá ao longe, ali já é o pico do Itacolomi, interessante também que eu dividi em 4 vídeos, dá para ver a diferença de cada trecho, a primeira estrada de chão, a segunda ali na entrada da mata, ver que é diferente também e essa aqui, que é uma parte mais mais plana, com a paisagem bonita das montanhas ao fundo. Tchau. 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 E como neste trecho não tem muito esforço, tem até uma descida, dá até para acelerar um pouco mais a caminhada. Legenda Adriana Zanotto Agora estou chegando aqui na primeira subida desse trecho Ela é bem forte, mas não é muito extensa, é curta essa subida Agora vai ter esse trecho aqui meio pedregoso Mais pra frente ali vamos ter uma outra reta Música 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 Até agora nesse terceiro trecho só teve aquela pequena subida Realmente até aqui está bem tranquila a trilha Música 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 Parar aqui um pouco para mostrar as montanhas Música Música Aquela ali é onde está o pico do Itacolome Música 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 A partir desse ponto dá para ter aquela noção que eu falei De uma grande reta de uma grande reta de uma grande reta de uma grande reta e as montanhas ao fundo Música Essa extensão agora de reta vai ser a maior que desse trecho Deve dar aí uns 500 metros de extensão Música 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 Os ciclistas chegam a vir até aqui nesse terceiro trecho Eles vão até ali aonde começa a grande subida para o pico E depois voltam Música 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 Temos aqui uma praca de sinalização Música Agora a gente vai passar aqui no trecho Que a mata já vai estar um pouco mais fechada Música 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 Mais um pequeno trecho aqui de reta Música 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 Chegando aqui no quilômetro 4 Portanto, portanto, falta um quilômetro, portanto, faltar um quilômetro, portanto, faltar um quilômetro e meio, e praticamente vai ser quase um quilômetro, só na subida daquele morro ali à direita, a gente vai ter que dar a volta até chegar no pico, e essa subida além de longa, ela é bem puxada, é praticamente a subida mais difícil de fazer aqui na trilha, então eu recomendo quando for subir, sempre dar pausas de uns cinco minutos, Música, porque vai ser bem útil, porque vai ser bem útil Música 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 Chegando aqui na parte final da pranice, chegando aqui na parte final da pranice, Música Vou parar aqui um pouco, dar um foco ali, já dá para ver o pico, Música Agora eu vou dar aquele giro que eu falei, mostrando as montanhas ao fundo, Música Música Dá um giro aqui de 360 graus, ó, Muito bonita essa paisagem, Pronto, voltei aqui no pico, agora eu vou continuar a trilha, Música 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 Tchau, tchau. Agora eu vou estar entrando numa parte aqui pedregosa, mais ali pra frente, e ela tem até um declive, tem que fazer ela com bastante cuidado, passar um pouco mais a frente e pegar a trilha de novo, porque ali no certo ponto na frente não vai ter a trilha, você vai ter que passar por esse declive. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então esse aqui que é o trecho que eu falei, tem essas pedras, dá para perceber que é bem alto, então tem que descer aqui com cuidado, andar um pouco mais ali na frente e voltar a pegar a trilha de novo. Para ter uma noção melhor aqui como é que desce esse trecho, eu vou deixar o celular e vou fazer aqui esse percurso, assim dá para ter uma noção melhor. Pronto, agora vai ter mais uma pequena descida aqui e depois andar mais uns 20 metros, aí a trilha passa a ser visível de novo. Música A partir daqui a trilha já fica visível, aí é só seguir de novo o caminho. Música Esse trecho está bem emburacado, tem que ter um certo cuidado aqui. Música A montanha onde se localiza o pico já está bem perto. Acredito que mais uns 100 metros eu vou estar no ponto de parada para a subida do morro. Música 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 Eu vou estar chegando na parte final do terceiro trecho que foi encerrado. Esse trecho também foi diferenciado e bem interessante de fazer. Música Logo aqui na frente vai ser meu ponto de parada. Música E aonde que eu vou fechar aqui o terceiro vídeo, o cerrado. Música Aqui a esquerda tem uma paisagem bonita, dá para ver o ouro preto ao fundo. E essa aqui é a montanha, onde está o pico. Música Música O quarto vídeo eu vou começar a partir daqui e vai ser o ataque ao pico. Vai ser um percurso mais ou menos de um quilômetro, de uma subida bem forte. E por isso, na minha opinião, é o trecho mais difícil dessa trilha. E lembrando que no próximo vídeo eu vou estar mostrando o meu encontro com a cobra. Já que tive muita sorte, fiquei a um passo dela e a chance de ser picado foi muito grande. Música Então vou estar fechando esse vídeo e fica assim. Para quem gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Música 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 Música